O Bode Com tanta dor no pé O Bode arrependido Pideu desculpas, pé Pideu desculpas, pé Pideu desculpas, pé A cabra então se conduzia Jogou no pé Pois não havia o que curasse O chulé, o chulé, o chulé O Bode foi tomar banho O rio não dava pé A cabra toda assustada Tornou a gritar pé Tornou a gritar pé O Bode então não se arriscou É uma chalé A cabra se entusiasmou Deu no pé Deu no pé Deu no pé Beijou a cabra Sarou a dor no pé 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 Yeah, 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 Obrigado.